Quando eu falo de modinha, eu não tô falando daquele gênero musical tocado por uma viola E sim daquele tipo de gente que quer ser igual a todo mundo porque todo mundo tá fazendo aquela coisa Tem um tipo de gente que tá um dia metendo pau em alguma coisa E no outro dia já tá o maior admirador do mundo Só porque todo mundo tá fazendo aquela mesma coisa Tipo, a criatura nunca ouviu aquela música só porque todo mundo começou a ouvir E ela aparece como se fosse a maior fã de todos os tempos Tem aquelas pessoas que ficam se remoendo Ah, eu conheci primeiro, agora é meu, não pode virar modinha Cara, isso é uma questão de gosto, é uma questão de sucesso Se a pessoa vê sucesso, bom pra ela, né? Então as outras pessoas podem sim ouvir o mesmo som que você A banda antiga que você ouve já esteve na modinha Isso não desqualifica o som É claro que tem gente ouvindo porque todo mundo ouve Mas tem aquela pessoa que sempre ouviu e não vai deixar de ouvir só porque agora tá na modinha, né? Aí começam a se criar tretas e quebra-pausas desnecessárias Porque tem aquelas pessoas que têm orgulho de não estar na modinha Gente que fala tantas vezes a palavra modinha Que isso já se tornou uma assinatura e uma marca da pessoa E se você olhar bem pro miserável, ele usa coisas e faz coisas que estão na modinha mas ninguém fala Também tem aquelas pessoas irritantes que falam que Ai, agora virou modinha mulher falar palavrão É tanta instição de saco e tanto mimimi Que se você parar pra pensar, falar mal de modinha virou modinha Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Clica aqui no like que ajuda pra caralho na divulgação Se inscreve no canal E é isso então Valeu!